Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comece o vídeo de hoje aqui na pracinha, perto do posto de saúde, perto da escola da Maria também. Tô aqui sentada um pouquinho, gente, peguei a bicicleta da minha vizinha hoje emprestada, que eu dei uma atrasadinha, aí como tem garupa, ponhei a Maria na garupa e trouxe ela. Aí eu tô aqui sentada um pouco, que eu tô esperando minha prima Vanessa, que ela vai descer aqui pra baixo também. A gente vai conversar um pouquinho aqui, depois ela vai na avó branca e eu no dentista. Então hoje tem dentista, né? Vamos ver o que vai dar lá, se ele vai deixar o aparelho mais um mês, se vai tirar, não sei, né, gente? Tô na fase final aí, como vocês já sabem. Então bora lá nos acompanhar em mais um vídeo, tá? Espero muito que vocês gostem. Já deixa seu like e se inscreva, né? Todos vocês que ainda não são inscritos e que Deus abençoe muito, muito a cada um de vocês. 11h23, gente, já tô aqui em casa. Depois que eu tava lá na pracinha, conversei um pouco com a Vanessa, aí eu fui no dentista. Do dentista eu fui lá no serviço do Ed, do Ronaldo, conversar um pouco com eles. Aí eu desci embora. Cheguei correndo fazer almoço, né? Porque daí já já eu tenho que buscar a Maria. Aí eu fiz um arroz, temperei o feijão, tô fritando o ovo e vou esquentar um restante de carne que sobrou de ontem. E vai ser isso. Aí tava aqui agora também conversando com o Caio, sabe? Por ligação e fazendo as coisas. Dobrei as cobertas lá, lavei um pouco de louço, tô fazendo almoço e assim vai, né? Tamo ajeitando as coisas por aqui. Semana que vem, se tudo der certo, eu vou tirar o aparelho. Ó, ele fez manutenção, colocou borrachinha preta de novo, ó. Meu dedo tá super certinho, não tem mais nada pra mudar. É, a borrachinha aqui é pra mim continuar usando. Eu tirei agora que eu fui ali comer uma banana pra mim poder tomar a vitamina. Aí eu tirei. Mas, ó, ele tá super certinho e últimos momentos aí de aparelho, né, gente? Graças a Deus, não vi a hora. Então, depois eu... Vamos ver, né, a diferença em aparelho. Diz que a gente se sente sem dente. Agora, em setembro, ele iria completar três anos que eu coloquei. Mas, ó, já tá... Bom demais, né? Tá bom demais. Voltei aqui, gente. Olha, agora já são quatro e cinquenta e nove. Já vai dar cinco horas. E eu tô meio sumida, gente, assim, sabe? Pulando bastante horário porque eu tô resolvendo muitas coisas, assim. Coisas que não dá pra ser compartilhadas, né, no YouTube. Aí eu acabo que sumo e vou gravando um pouquinho pra vocês. Agora, nesse momento, ó, limpei bem limpinho aqui meu fogão. É... Areei essas partezinhas dele aqui, ó. Tá tudo aqui ariadinho já. Agora eu vou ariar... Olha só, as cascadas de banana jogaram aqui. Agora eu vou ariar essa tampinha, as gradinhas aqui e vou deixar ele bem certinho, bem limpinho ali. Antes de continuar lá ariando as coisas do fogão, lembrei que eu tinha que pôr roupa aqui pra poder bater, ó. Eu vou por reutilizar água porque eu vou querer bater mais de uma vez, né? Eu amo você mais do que palavras podem dizer Quando você dorme e eu estou acordado Tears on my pillowcase Tears on my pillowcase Only one thing matters in this life Will you make it to the other side? Do you believe in bridges? Well, I know where you are And I see where you're coming from Cause I've been there myself Put my faith in a man-made God I know where you are Have you ever seen true love? Do you know what it's made of? Or where it came from? Could it be the world that's left you blind? And every day you're passing by And I don't even recognize it Well, I know where you are And I see where you're coming from Eita, Ana Arrebentei um negócio aqui Olha que medo Que isso, lindinha Cadê o teu, Ana? O Divaldo colou um na Ana lá E um na Maria Olha que medo Olha o jeito dos olhos aqui, rapaziada Olha o jeito que fica o olho dela Não dá pra abrir, olha lá Deixa eu ver, olha pra mim Olha Os olhos ficam murchos Nossa, Divaldo, olha o que você faz Ai Ai Ai, fofinha O que aconteceu aí? Olha, você não vê em mim não, tá? Não, você pode parar Que eu não duvido nada em querer colar em mim também A Maria fala, não gosta do fervo Não Você conseguiu, Maria Corre, aperta, vai Nossa, olha a funda na bola do Zói Deixa eu ver Ah, filho do amor Ai, Divaldo Dá uma prega aqui Olha, Jota Você se engana Deixa eu ver Vai doer pra puxar, Divaldo Por que você faz isso? Vai agarça pra você Dá aqui Dá aqui Não, Maria Você vai puxar de uma vez, Maria Dói Ai Ai Ai, não sou você, Divaldo Tem o que fazer, não? Tem, doar Doar de brinquedos Vou comer pão Tô com fome Comprei dois pão hoje Comprei dois pão desse hoje Na verdade não foi eu Dei o dinheiro e a Ana que comprou, né? Ela foi ali na mulher Ainda veio quentinho, gente Assim ainda, sabe? A mulher acho que nem tinha colado A etiqueta ainda Acho não, né? Não tinha colado Porque não tá com etiqueta Que vem com escrito Pão Dardiers, tudo Aí quando a Ana chegou aqui O pão tava meio quentinho ainda Pensa que delícia Mais um pacote já foi, ó Pensa num povo que gosta de um pão Essas aqui, ó É umas pãozeiras Que Deus me livre ali, Ana Até gosto de ver Essas fofinhas da mamãe comendo Você gosta de pão, meu amor? Quer ver? Vou perguntar pra outra lá Sério mesmo Eu vejo gente gostar de pão Mas igual aquela ali Que tá rindo ali sozinha Você gosta de pão, meu amor? Você gosta de pão? Você não gosta de pão? Eu tenho vontade de macetar a Ana, gente Tem hora Apertar, apertar, apertar As bochechas dela assim E beijar E babar Mas ela fica brava comigo Ai, meu Deus do céu Essas meninas é demais Eu falando tanto que vocês gostam de pão Elas são muito apaixonadas por pão Eu não gosto de pão, não Não, vocês não gostam, não É horrível Eu gosto de pão Não vou mentir, sabe? Eu amo pão Mas o Divaldo e as meninas Nossa vida É horrível É horrível o pão? Uhum E olha aquele meme lá Aham Sei Vocês não gostam de pão 9h48 já, gente Já tomei meu banho Tava aqui passando uns cremes na minha pele E resolvi falar um pouquinho com vocês sobre isso Vocês lembram antigamente, né? Que eu ficava naquele dilema de muita espinha Ai, meu Deus, como eu sofria com aquelas espinhas e cravo, né? E aí uma amiga uma vez Me falou que poderiam ser os cremes da Avon Que vocês lembram que eu era extremamente apaixonada pelos cremes da Avon, né? Eu tinha alguns, assim É, nutritivo Hidratante Do dia ou da noite E eu comecei a reclamar E vocês falaram assim Tisse Pode ter a ver com os cremes da Avon Porque eu já usei e deu espinha no meu rosto Aí eu parei e passei pros Nivea Que vocês falaram que era muito bom, né? E eu comecei a usar Eu acho que deve ter uns dois anos já E eu quero falar pra vocês Não tô ganhando nada por isso, gente Nada por isso Mas eu falei Dica boa é dica compartilhada Compartilhada com as amigas, né? E Então tem uns dois anos mais ou menos que eu tô usando E minha pele, assim, gente Tá Simplesmente maravilhosa, sabe? Tem umas espinhas Umas coisinhas ou outras Que saem de vez em quando, né? Que é normal Tenho também Cravo, né? Se eu falar que eu não tenho Eu tô mentindo Mas assim Cravos e espinhas do meu rosto Diminuiu em 70% Em 70% Depois que Eu Saí do Avon E fui pro Nivea Não foi toda a vida Que o Avon fez isso comigo Foi depois de um tempo Que eu tinha muito cravo Muita espinha no meu rosto E nem tanta espinha Era muito cravo Muito cravo Muito cravo Aí Eu Peguei e comecei a usar Os cremes Nivea, né? E vou mostrar pra vocês aqui Os que eu mais usei E os que eu mais gosto A mãe Ela tem o costume, gente De querer provar de todos Sabe? Testar de todos Às vezes eu falo provar, né? Provar é comer Testar é testar É usar pra ver Ela compra às vezes Uma coisa que nem é pra pele dela Que é o caso de alguns cremes Da Nivea que tá aqui E que eu usei também Pra mim testar E pra mim a pele não deu certo Mas Pro tipo Que De pele que o creme foi feito Eu tenho certeza Que vai ser bom também Então deixa eu mostrar aqui pra vocês Os que eu mais gosto E outros também Que eu já testei O que eu tenho aqui no momento São esses, gente Tem uns outros cremes Nivea De uns potinhos pequenininhos Também assim, né? E a mãe também tem ali Mas assim Eu nunca peguei pra usar Pra testar Pra falar pra vocês Se é bom ou não, sabe? Mas Deixa eu começar aqui, ó Os que eu mais usei, gente Que eu amo De paixão É Esse aqui, ó Facial 5 em 1 Creme noturno Auxilia A renovação celular Possui vitaminas B5 Renova a pele Hidrata profundamente Acalma a pele Deixa a aparência de pele descansada Eu sou simplesmente apaixonada Nesse creme noturno aqui Aí Pro dia Eu gosto muito desse aqui, gente Ó Creme nutritivo Hidrata Prepara a pele Para maquiagem Nutre intensamente Refresca a pele Deixa a pele com aparência Radiante Esse aqui eu amo muito também Pra usar de dia, sabe? Muito, muito bom Então essa duplinha aqui, ó Eu já usei ela Por muito, muito tempo Assim, acho que uns dois anos Já, que nem eu falei E deixa a minha pele Maravilhosa mesmo E também, ó Esse aqui Já usei muito também Esse de latinha aqui A minha pele, ela é seca Extra, extra, extra seca Mais que seca Que vocês imaginarem É a minha pele Às vezes, assim No inverno Muito forte Eu passo o creme Umas duas vezes Minha pele absorve Eu tenho que passar de novo Pra não ficar Aquela pele seca Ruim, sabe? Mas os Nivea, gente Nem precisa Isso quando eu usava Outros cremes, sabe? O Nivea Eu passo Nem preciso ficar passando Tantas vezes assim Que ele já hidrata Muito bem, sabe? Então, ó Esses três aqui Eu já usei muito Muito, muito E super indico Eu não me lembro De ter usado Algum Além desses aqui Assim Por muito tempo Consecutivo, sabe? Usei e amei E outro Que tem mais ou menos Assim Alguns meses Que eu tô usando E eu gostei demais Também Vamos supor Em seis meses É esse aqui, gente Cri Creme Maravilhoso É esse Ele é facial 5 em 1 Também Esse aqui, ó Esses dois É 5 em 1 Também Esse aqui também, ó Ele é o Creme Anticinais Reduz rugas E firma a pele Hidrata 30 horas Com vitamina E E antioxidante Poderoso Deixa a pele Com aparência Mais jovem Protege Contra raios UV E UVB Gente, que creme é esse? Eu também tô simplesmente Apaixonada Ele é incrível Muito bom Ó, sensação Não oleosa Todos eles, sabe, gente? É sensação, ó Não oleosa Todos eles Hidratam, assim, a pele E não deixa oleosa mesmo Mas deixa a pele muito macia Então, olha Apaixonada nesses aqui Apaixonada demais Demais, demais, demais Aí a mãe tem aqui em casa Também, ó Esse aqui que é 7 em 1 Beleza radiante Creme Uniformizador Ele tem uma textura Diferente Ele fica branquinho Na pele Você tem que esfregar Assim mais Pra ele poder É... Dissolver na pele Sabe? Ele é desenvolvido Para as necessidades Da pele negra Ele é mais pra pessoas Negras, né? Reduz a aparência De marcas Opa, tá desfocando aí Vamos ver se foca de novo É... Escurecidas Controla Oleosidade Uniformiza O tom Ilumina Hidrata Com proteção UV UVB E efeito mate Ela É pra pele Oleosa Então é por isso que não deu pra mim A minha pele é seca, né? Eu achei que ela Deixou minha pele muito seca, gente Como ela é pra pele oleosa, né? Pra mim não deu muito certo Por causa disso Mas pra quem tem pele Oleosa Ele vai ser muito bom Muito bom mesmo Assim, mesmo a minha pele sendo seca Eu passei ele Assim, eu gostei um pouco do aspecto, sabe? Mas pra mim eu não compraria Não usaria Porque, né? Minha pele é seca e não oleosa E tem esse outro aqui também Que a mãe tem ali Que ele é... Facial Aquele ali é 7 em 1, né? Esse aqui também é 5 em 1 Igual os outros, ó Hidratante em gel Hidratação ideal para pele oleosa Não deixa brilho Não substitui... Não obstrui poros Sensação de pele limpa E refrescante Tá desfocando, né? Acho que o vidro é muito clarinho Prolonga o efeito da maquiagem Ele também é pra uma pele oleosa Eu passei ele assim A minha pele ficou tipo Meio que ardendo um pouquinho, sabe? Sentindo aquele frescor Deixa um frescor bem gostoso Mas ficou pinicando um pouquinho Porque minha pele já não tem Praticamente nada de oleosidade, né? Daí tira o resto da oleosidade Aí que eu sofro Mas assim, são muito bons também, ó Pra quem tem pele oleosa Mas eu super indico, tá? E quem tem pele normal Ou pele seca Esse aqui, gente, é maravilhoso Acho que esse aqui também Deve dar pra pele normal, né? Mas, na verdade, sei lá, né, gente? Acho que quando é puxado Pra pele oleosa, né? Tem que ser mesmo pra pele oleosa Agora esses aqui Que eu acho que deve ser mais Pra pele seca e peles normais, sabe? Mas, ai, como eu queria Que a Nivea me patrocinasse, gente Esses cremes são maravilhosos demais Então, esses são os cremes Que eu mais gosto Que, assim, eu não consigo Me imaginar sem eles Aqui, o único que é meu É esse aqui, gente O restante que eu mostrei pra vocês É tudo da mãe Eu tenho um restante Do noturno, eu acho Tá quase acabando já Um restante de um desse aqui Mas eu uso com a mãe também E tem um restante desse aqui também Mas é uma latinha pequenininha minha Uma latinha menor Mas eu vou lá e uso da mãe também A mãe tem um desse lá também Então, assim, gente Eu acho que ela deve ter até mais lá Mas eu não achei agora Mas, assim, os que eu mais usei e gostei São aqueles Aqueles outros ali que eu falei Pra vocês que eu testei Mas pra mim não deu muito certo Mas, assim, se você tá sofrendo Com cravos e espinhas Eu super indico pra vocês Os cremes da Nivea, sabe? Eles não são, assim, uns cremes Muito baratinho, né? Mas vale a pena investir Porque dá pra muito tempo Pra mim, um potinho desse aqui Dá pra mais de seis meses Dá pra muito, muito tempo mesmo E fica assim, ó Vocês podem perceber mesmo Que a minha pele, ela tá diferente, sabe? Tá vermelhinha aqui Por causa do inverno, né? E às vezes fica assim A pele fica um pouco mais seca E, que nem eu falei pra vocês A gente tem que passar creme, né? E absorve o creme Mesmo assim fica meio vermelhinha ainda Porque pele seca sofre no frio Mas, então, é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Das diquinhas aí, tá bom? As amigas aí que gostam de cuidar da pele Vai gostar disso que eu falei, né? Porque são muitos bons mesmo Eu tava usando bastante aquele serum Que eu comprei também lá Mas eu achei assim Que ele não clareou minhas manchas não, gente Clareou mais o meu rosto E as manchas ficou As partes da mancha Aí tem filtro solar ali também Mas eu não sou de usar muito Confesso Mas esses cremes aqui São sensacionais Então eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Tá bom mesmo Eu ia ir gravando um pouquinho Pra vocês No decorrer do dia Aí passava algumas horas Gravava mais um pouco Passava algumas horas Gravava mais um pouco Porque como eu falei Tava resolvendo várias coisas Gente, mexendo com algumas coisas E fazendo algumas coisas Que não dá pra ser compartilhado aqui, né? O que eu consegui gravar aí pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Deixa seu like pra mim Que ajuda muito Se inscreva você Quem não é inscrito Um super beijo Que Deus abençoe grandemente A cada um de vocês Tchau, tchau E até o próximo vídeo Se Deus quiser Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em voutora Derramou seu sangue e carmesim Por você e também por mim E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo